Bom, e agora é a hora do quadro Papo Reto. Eu estou recebendo o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e ele se destacou nacionalmente no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no início dela, mas também ele agora é candidato ao Senado Federal. Bom dia e obrigado por ter aceito o convite e participar do quadro Papo Reto. Papo Reto, Três Lagoas. Vamos lá. Bom, o senhor é candidato pelo Senado Federal, pela União Brasil. Como é que o senhor quis disputar nenhum cargo eletivo e, porém, acabou entrando no Ministério da Saúde do governo, Bolsonaro? E hoje volta a disputar aí uma vaga como parlamentar. Um dos motivos que o senhor alega para ter tomado essa decisão é pela sua indicação contra o cenário político atual. Qual o diferencial dessas propostas que o senhor tem? Bom, 2018 era uma eleição marcada por uma política estadual que eu não me sintonizava com nenhum daqueles caminhos que estavam sendo apontados. Eu acho que política você tem que fazer com coerência. Eu tinha uma série de questões que não seriam atendidas pelos candidatos, eu não quis associar meu nome. Não fui candidato em 2018 por coerência política. Fui convidado para ser ministro da Saúde indicado por mais de 300 deputados, porque era a Frente Parlamentar da Saúde que dialogava com o governo, para fazer um trabalho técnico no Ministério da Saúde. Um desafio muito grande, muito bom, muito importante para a atenção primária. 2019, muitas realizações. Inclusive, aqui em Três Lagoas, o hospital estava em fase final de construção, mas precisavam de todos os equipamentos. Mandei equipar esse hospital inteiro aqui de Três Lagoas, garantir 100% dos recursos para que ele já começasse funcionando forte. Caberia ao governo do Estado só selecionar as pessoas. Então, foram anos de muita luta e depois aquela grande agonia mundial, o mundo não estava preparado para um vírus que causou tanto colapso de sistemas de saúde mundo afora, de Itália, de Inglaterra, de Estados Unidos, de China. O mundo parou e isso vai ser marcado pela história da humanidade como a pandemia de 2020. Bom, o senhor tocou no assunto do hospital regional e inaugurou este ano o hospital aqui. Qual é a importância da regionalização desses hospitais de referência e quais as propostas para trazer os novos empreendimentos, principalmente aqui para a Costa Leste? O que eu vejo é que esse hospital tem 26 anos de atraso. O plano estadual de saúde, ele imaginava um hospital regional em Campo Grande, foi feito, era o Hospital Rosa Pedrocian, que está lá. O hospital regional é administrado pela Secretaria Estadual de Saúde, porque a abrangência dele é para um número muito maior de pessoas do que a cidade onde ele está alocado. Eles são hospitais grandes, de musculatura, que a gente chama, e com alta média e alta complexidade, para você resolver os problemas da região na região. O polo regional de saúde de Dourados, por exemplo, não foi feito. Dourados está com uma rede de 150 mil pessoas, tendo que atender um milhão de pessoas. Lá deveria ser feito também um regional de grande musculatura. Aqui, Dauana, Miranda ali embaixo, também um regional para atender o sudoeste. E Coxim, também um hospital regional. São quatro polos. E Três Lagoas, o polo regional de saúde para a Costa Leste, região do Bolsão, para fazer com que aqui, que já tem faculdade de medicina, faculdade de enfermagem, também se preste a ser o hospital de capacitação dessas pessoas. E comecemos a ter aqui profissionais que às vezes estão em São Paulo, que estão ao lado, como um campo de trabalho que gera mais movimento, inclusive na economia, na ocupação de rede hoteleira, na construção da Três Lagoas prestadora de serviço, já que o serviço vem sempre atrás de uma grande obra como essa. Paralelo a isso, Três Lagoas se destaca em função da sua posição geográfica, mas principalmente em função da logística, para grandes empresas virem para cá. Mas estudando a política industrial, logística, a gente vê também algumas situações que a gente tem que enfrentar no Senado. Então a gente vê uma região com um grande plantio de florestas de eucalipto, que é madeira pesada, é transporte de carga por uma rodovia 262, pensada para carros leves. Então ela não tem estrutura de concreto embaixo, essa estrada sistematicamente causa acidentes, causa morte. E do lado uma ferrovia que foi privatizada há mais de 20 anos, que estão deixando inutilizada dentro do Mato Grosso do Sul. Transporte de carga pesada, ferrovias, vamos reativar pelo menos o trecho Três Lagoas até Ribas do Rio Pardo, onde agora tem uma grande empresa chegando, para que esse complexo de celulose tenha um escoamento mais racional da sua produção. Mas a energia é que mais me incomoda. Nós fazemos todo o manancial de águas nascentes do Rio Paraná, no Mato Grosso do Sul, descemos, colaboramos com a movimentação das turbinas de Jupiá, Ilha Solteira, e mais para baixo, Porto Primavera. As águas do manancial do Rio Paraguai, movimento Itaipu, e a nossa energia é a terceira mais cara do Brasil. Isso é assunto para a Senado, porque a indústria, quando ela vai instalar no Estado, um dos itens que ela olha é preço de energia, que é o que mais pesa para o empresariado. Elas vêm por conta do incentivo, quando acaba o incentivo, pode ser que esse preço da energia seja impeditivo para ela continuar. Isso é assunto para o Senado, a gente paga mais caro para subsidiar outros Estados. No Senado, a gente defende os interesses de Mato Grosso do Sul, e é onde o Brasil fica igual. Um senador de Mato Grosso do Sul, um de São Paulo, um da Bahia, serão eleitos agora, no dia 2 de outubro. Faltam 16 dias. Apontar o caminho de políticas sociais, de educação, de saúde, para o Senado, mas também de geração de emprego, renda e desenvolvimento de cidades. Déficit habitacional enorme dentro de Três Lagoas. A cidade atrai gente de fora e nasce gente na cidade. É difícil acompanhar, mas também tem situações que já poderiam ter sido amenizadas com um programa de habitação federal e estadual mais ágil para chegar na necessidade das pessoas. E é sobre essa eleição, há 16 dias do candidato ao Senado, que só temos uma vaga, que o senhor disputa, inclusive, com nomes bastante fortes, inclusive da ministra Tereza Cristina, com quem o senhor trabalhou, e é sua colega, né? Mas também temos o juiz Odilon. Como é que o senhor vê esse cenário, disputando com duas pessoas de peso para Mato Grosso do Sul? Acho muito bom para o eleitor. O eleitor, quando ele manda um representante do Senado, se quer um representante do agro, se quer um representante que vai defender os interesses do agro, que tem uma política voltada para exportação de alimentos, não tem política voltada para segurança alimentar, o preço da comida estourou dentro do Brasil, porque os armazéns da Conab foram todos esvaziados pela política voltada à exportação. Os grandes compradores de alimento compram a safra brasileira de arroz e colocam preço, porque o governo não tem como fazer venda para o cerealista interno. Então, o eleitor tem que analisar. Ah, é essa a representação que você quer? Você se vê representado nesta política? Vote. Outro candidato, um candidato oriundo da parte do judiciário, da parte do sistema penitenciário, endurecimento de leis, penalização, é a falência da sociedade. Quando você tem que prender um indivíduo, sentenciar um indivíduo, eu entre abrir um presídio, uma cadeia, abrir cinco escolas, eu prefiro cinco escolas, eu prefiro trabalhar com criança, eu quero escola em período integral nesse Estado. Nós estamos ainda com uma escola pública versus uma escola privada, muito semelhante à Casa Grande e Senzala. Você trabalha uma criança, meu filho, meio período na escola, mas de tarde ele fazia inglês, ele fazia violão, ele fazia esporte. Na verdade, ele faz em estimulado em período integral. A escola pública, mal é mal, você tem as três horas. Os alunos da rede rural, aqui, chegam a ficar três horas dentro de um ônibus para chegar na escola e três horas para voltar para ter três horas de aula. seis horas dentro de um ônibus para três horas de aula. Essas crianças têm que ir para ensino fundamental. Estado como o Ceará, que é um Estado muito mais pobre, que a gente já decidiu por isso. Hoje deve sair a publicação dos índices da educação do IDEB brasileiro. A gente vai ver o nosso Estado ali em 13º, 14º, no meio, um Estado que teria total condição de estar disputando aí as melhores pontas, até para ter as melhores oportunidades de emprego quando as empresas chegarem. Então, o eleitor é quem vai ganhar. Quem é o eleitor? Quando ele vê e fala, eu quero mais saúde, eu quero mais educação, eu quero mais cultura, esporte, eu quero geração de renda e defesa do meu Estado, ele tem um voto, estou lá, 444. Quero mais agro, quero mais, sei lá, desmatamento, quero mais agrotóxico, quero mais produção. Vai lá, você tem uma candidata, quer outro, quero lei mais dura, quero endurecer, quero mais presídio, você tem outro candidato. Então, o eleitor é quem ganha com o número de candidatos. E tem o Tiago também, que é candidato, podemos esquecer, que defende educação também. Mas, enfim, dia 2 de outubro, a democracia é assim, a população expressa que caminho que ela quer dar. Vamos aguardar até lá. E Três Lagoas, curiosamente, é a cidade onde o voto do Senado está mais indefinido. Quase 68% na última medida que eu fiz aqui, fala, não sei, não respondeu. Senado. É como se a eleição estivesse muito morna, aquele voto de presidente, governador do Estado, ainda ocupando muita atenção do eleitor, e o voto do Senado está descendo em águas bem mansas como o Rio Paraguai. Vamos ver se ele acelera agora nessa reta final. Tá certo, candidato. Muito obrigado pela sua participação. Boa eleição, boa sorte nessa corrida eleitoral. O candidato Luiz Henrique Mandetta se reúne ainda aí com várias pessoas aqui em Três Lagoas.